Olá, meu nome é Ana Clara, eu tenho 29 anos. Eu fui diagnosticada com linfoma não Hodgkin, difuso de grandes células B, primário de mediastino grau 2, aos 27 anos. É um subtipo do linfoma não Hodgkin, dentre tantos outros, mas é bem específico com uma massa que nasce aqui no mediastino, pode se estender para as outras partes, mas no meu caso foi uma massa que se originou e só estava no mediastino mesmo. Eu fui diagnosticada em agosto, mas os sintomas começaram por volta de maio. Eu comecei a ter gripes frequentes, eu estava sempre meio doentinha, meio amuada, tinha um pouco de febre. Cheguei no hospital algumas vezes e eu sempre fui diagnosticada com alergia. Nada assim que os médicos pensassem que poderia ser um câncer, até por eu ser jovem, por a gente estar próximo ao inverno. Eu já tinha muitos diagnósticos anteriores de sinusite, então nunca era relacionado a algo grave. Eu sempre voltava para casa com alguns antialérgicos, tomava e simplesmente não passava. Eu dava uma semana e eu já estava ruim de novo. Fora isso, eu tinha outros sintomas que eu não relacionava ao linfoma. Eu nunca tinha ouvido falar do linfoma, então eu tinha muito suor noturno, mas não era um suor comum que a gente tem quando está calor. Eu suava muito a ponto de ter que trocar de roupa, de ter que acordar de madrugada e trocar o lençol. De acordar de maio e ter que tomar banho, que eu estava toda molhada, assim, de suor. Mas eu não relacionava nada, eu achava, ah, pode ser estresse, pode ser a vida corrida, pode ser o calor. Mesmo a gente estando em maio, a gente nunca acredita que é uma doença grave, né? E eu também não sabia os sintomas. O tempo foi passando, eu comecei a ter algumas coceiras na pele, mas também nada muito grave. O que levou os médicos a realmente acharem que era uma alergia de algo que a gente não sabia o que era. Mas que poderia ser só uma alergia mesmo. E aí eu sempre ia tomando antialérgicos, sempre tomando antialérgicos. Nunca passava, comecei a ter tosse. Voltei no hospital, cheguei em dois hospitais diferentes antes de chegar no hospital, onde eu fiz e faço meu tratamento. Então, era sempre antialérgico, nunca ninguém me pediu um exame de sangue, uma tomografia ou um raio-x. Até que a situação foi ficando pior, assim. Eu tive, o linfoma que eu tive, ele é agressivo, então ele é um subtipo que avança muito rápido. Então, em torno de um mês, eu já estava muito ruim, no sentido de que eu tossia muito, eu não conseguia mais dormir deitada, porque eu não conseguia respirar direito. E eu notei que eu comecei a ficar com o rosto um pouco inchado. E aí, eu voltei no hospital, voltei no hospital. E aí, a última vez antes de eu, de fato, suspeitarem que era um câncer, eu fui muito clara com os médicos, né? Eu falei, olha, eu estou suando muito à noite, eu tenho algumas coceiras no braço, eu estou sentindo o meu rosto um pouco inchado. Eu, naquele momento, não sabia que era um linfoma. Mas, hoje eu falo uma coisa muito importante para todo médico que eu encontro. escutem os pacientes. A gente nunca vai saber dar o nosso diagnóstico, mas a gente sabe exatamente o que a gente sente. Então, olhe para a gente, até mesmo antes de olhar um exame. E aí, nessa última vez que eu fui, que eu relatei, de fato, todos os sintomas, a médica, mais uma vez, falou que poderia ser uma crise alérgica, e dessa vez me deu corticoide, antialérgicos mais fortes. Tomei e, em questão de uma semana, eu já estava no pronto-socorro, sem conseguir engolir. Mal estava conseguindo respirar. Cheguei no hospital, inchada, chorando de dor. Nesse dia, eu já suspeitava que tinha algo muito errado, porque eram sintomas que eu nunca tinha tido antes. Então, eu já fui para o hospital pensando, algo de errado está acontecendo. E, nesse dia, eu fui no hospital geral. Era domingo, então, eu encontrei um médico lá, que foi o primeiro que, de fato, quis investigar o que poderia estar acontecendo. Então, foi o primeiro que me pediu um hemograma, que me pediu um raio-x, que me pediu uma tomografia. E ele viu que tinha algo diferente. Nesse dia, ele não me deu diagnóstico nenhum. Ele só falou, Ana, eu vou precisar te internar para investigar, porque a gente tem uma massa muito grande no mediastino. A minha massa tinha quase 18 centímetros. Então, ela era muito grande e estava comprimindo algumas veias do meu coração. Estava comprimindo a veia cava, eu estava com líquido na pleura. E aí, o que ele me explicou, que isso era até mais grave no momento do que a própria massa que eu tinha. Isso podia causar uma parada cardíaca ou algo muito grave, né? Então, primeiramente, eu pensei que era mentira, né? Eu falei, gente, não deve ser câncer, né? Porque o médico falou, tem uma massa muito grande, pode ser alguns tipos de câncer, mas eu não posso afirmar nada antes da gente fazer uma cirurgia. E aí, eu acordei na UTI, foi mais tranquilo do que eu imaginei que seria. Acho que o desespero do momento, ele acaba sendo até maior do que, do que, de fato, toda a trajetória, né? E aí, eu fui me recuperando do cirúrgico, só que ao mesmo tempo que eu me recuperava do cirúrgico, eu comecei a inchar muito mais. E aí, eu não entendia. Eu falava para o pessoal na minha casa, falava, gente, tem alguma coisa muito errada comigo. Não é normal, eu acordo com o rosto muito inchado. E voltamos no hospital geral, onde eu me tratava, e o pessoal falou, não, é normal do pós-cirúrgico, é normal dos remédios que ela está tomando. E, mais uma vez, eu digo, a gente sente, a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe o que é normal e o que não é normal. E eu sabia que o que eu estava sentindo não era normal. Foi aí que eu consegui marcar uma consulta na Seca Amargo. E aí, foi a primeira vez que eu fui para lá, que eu conheci a doutora Thaís. E aí, naquele momento, quando ela olhou para mim, foi coisa de cinco minutos para ela entender que não, eu não estava normal, eu precisava de um tratamento rápido. E foi aí que eu fui internada pela primeira vez na Seca Amargo. E que, de fato, o meu tratamento começou. E foi, assim, o momento em que eu, literalmente, eu falo para todo mundo, foi o momento que eu, literalmente, perdi o medo. Se eu tinha algum medo de morrer, foi o momento em que eu perdi. Porque eu senti que, de fato, eu tinha uma médica que... O que a medicina pudesse fazer por mim, ela ia fazer. E aí, a gente teve uma revisão de biópsia. E logo em seguida, que eu recebi o meu diagnóstico, veio um banho de água fria, assim. Que foi quando eu descobri que o meu tratamento seria internada. Eu tive casos de câncer na família. Minha mãe faleceu de câncer. Então, eu acompanhei o tratamento dela. Eu acompanhei que ela saia de casa para fazer quimioterapia. E voltava. Então, era o que eu imaginava que ia acontecer comigo. Que eu faria quimioterapia num dia e voltaria para casa. E aí, eu recebia a notícia de que não. Que eu faria seis ciclos internada. E cada ciclo duraria em torno de sete a oito dias. Que eu faria um protocolo que chamava RDA-EPOC. Que são doses ajustadas de alguns medicamentos. Então, cada dose que eu fazia, isso era ajustado. De acordo com as taxas que caíam nos meus exames anteriores. De acordo com o que o meu corpo ia reagindo. Aumentava um pouco a dose dos medicamentos. Então, a primeira notícia, assim, que foi o meu banho de água fria. Foi descobrir que eu passaria mais tempo internada do que em casa. Minha primeira internação durou 45 dias. Eu já estava, assim, por mais que eu fosse muito bem tratada e muito mimada no hospital. Eu não nego, eu era mimada pela minha família. Pelo meu irmão, eu era mimada pela equipe do hospital. Então, assim, eu tive um suporte muito bom. Eu tive uma rede de apoio muito boa. Mas nada melhor do que a nossa casa, né? Então, minha primeira internação durou 45 dias. Eu cheguei a inchar quase 40 quilos. Então, eu não conseguia sair da cama sozinha. Porque era muito líquido. Meu braço doía muito. Eu fiquei 40 dias sem conseguir pegar no celular. Porque os meus dedinhos pareciam... Eles ficaram muito inchados. Então, a minha família trocava a fralda. Minha família me dava banho. Minha família me dava comida na boca. Minha família... Meu irmão escovava o meu dente. Eu não conseguia fazer literalmente nada. Por 40 dias, eu mal saia da cama. E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu consegui levantar. Que eu recebi a autorização. Olha, vamos dar uns passinhos agora. Eu já tinha perdido os 40 quilos que eu ganhei... De líquido, né? Que eu ganhei de inchaço. Já tinha reduzido. Mais 10 do meu peso normal. Porque eu não conseguia comer. Eu não levantava da cama. Então, a primeira vez que eu levantei que... Eu já tinha perdido muita massa. Já era difícil caminhar. Tinha que usar máscara. Eu lembro que a minha família chorou. Parecia um bebê voltando a dar os primeiros passos, né? E aí, foi melhorando. Recebi minha primeira alta. Voltei pra casa. E eu ficava 15 dias em casa. E, geralmente, 15 dias no hospital. Quando eu terminei as quimioterapias... Eu terminei em janeiro de 2020. O ano passado. Eu acreditava que... Veio um momento, na verdade, de maior tensão, né? Porque você não sabe se você entrou em remissão ou não. Existia a chance de eu precisar de radioterapia. Porque eu tinha uma massa muito grande no tórax. Então, fica aquele momento de tensão. E eu ia realizar o PET scan, o último exame, pra saber se eu estava em remissão ou não, em fevereiro. Em fevereiro, veio uma neutropenia. E aí, eu tive uma infecção. Eu tive que voltar a ser internada. Tive que ficar no hospital quatro dias tomando um pouco de antibiótico. Depois, terminei em casa. E isso adiou o meu retorno pro PET scan. E aquela ansiedade de... Eu não sei se eu preciso de mais tratamento. Se eu não preciso. É um momento muito, muito difícil, assim. A gente fica extremamente angustiada. A gente fica ansiosa pra voltar a vida ao normal, pra saber... A gente mal sabe, na verdade, que a vida normal nunca mais volta, né? A gente tem uma outra vida que... Hoje, eu vejo que é muito melhor do que a vida que eu tinha antes. E é até estranho falar isso. Falar, nossa, como assim? Você teve câncer e sua vida ficou melhor. Pela perspectiva de vida. Mas eu voltei pro hospital em fevereiro. Fiquei internada um tempo. E só realizei o exame pra saber se eu estava em remissão em março. Eu fiz o PET scan. Depois de uma semana, eu passei por consulta. Eu sempre abro todos os meus exames, porque eu sou muito curiosa e ansiosa. Mas o PET scan foi o primeiro exame que eu não abri. Eu falei, eu não vou abrir, porque se tiver escrito aí que eu não entrei em remissão ainda... Eu vou precisar ouvir a minha segunda opção. E eu não vou saber qual é a minha segunda opção. Eu preciso ouvir isso do médico. E aí, quando eu abri o exame... Quando minha médica, na verdade, abriu o exame, ela falou... Você já leu? Eu falei, não, não li. Eu falei, pode falar, né? Eu aguento. Aí ela falou, não, tá tudo bem. Ela, você tá em remissão. A gente conseguiu. E aí foi o dia que eu tirei essa foto com ela, que tá aqui. Essa foto fica na minha geladeira. Foi o dia que eu entrei em remissão. A gente não podia se abraçar, porque a gente já tava em fevereiro. Então, já tinha rumores sobre Covid, que apareceu um mês e pouco depois. Então, a gente tirou a foto um pouquinho distante. Mas eu tava abraçando com o meu coração. Eu falo que parece que Deus me deu uma segunda chance. E eu sempre falo pra todo mundo que eu ganhei na loteria da vida, né? Eu falo, acho que nem se a gente ganhasse um milhão de reais ou qualquer prêmio em valor em dinheiro, paga a chance de você ter saúde. E é algo que antes da gente ficar doente não tem tanto valor assim, né? A gente sabe que saúde é importante, que a gente quer ter. Mas é algo que vai passando, é despercebido. Vira algo natural, né? Ter saúde é algo do nosso cotidiano. E aí, quando você perde isso e você luta tanto pra recuperar e você recupera, você olha pra cima e fala, Deus, obrigada. Então, tamo junto. Porque realmente é uma segunda chance é você ganhar na loteria. É você valorizar cada exame que vem bom, eu comemoro. Cada ano de remissão, eu faço bolo mesmo, eu faço festa, eu compro balão. Quando eu completo o tempo de diagnóstico, eu comemoro. É como se eu tivesse renascido. Então, é uma sensação que eu nunca saberei explicar. A Ana, antes, ela era muito medrosa. Assim, eu nunca fui muito de me arriscar. Não confiava muito em mim. Eu sempre fui muito insegura, assim, né? E eu até, minha família, meu noivo brinca, que eu sempre fugi de coisas que representassem um risco. Assim, ah, vou pular do sofá? Não vou pular desse sofá. Vai que eu caio na tua cabeça. Eu sempre fui muito medrosa. Hoje em dia, eu digo que eu não tenho mais medo de morrer, porque eu acho que é algo natural da vida. Eu tenho medo de não viver da forma com que eu quero viver. Eu tenho medo de não ser o que eu quero ser. Eu tenho medo de não aproveitar, de não olhar as belezas do dia a dia, as belezas da vida. Hoje, eu saí, estava chovendo e eu falei para o meu irmão, Nossa, como eu gosto de... Como os dias chuvosos também têm sua beleza, né? E a gente aprende isso num momento em que... Muitos momentos em que eu estava internada, que eu olhava para a janela e estava caindo uma super chuva. E eu falava, nossa, mas como a chuva também é bonita, né? Como os dias difíceis também têm sua beleza. Então, tudo tem o seu lado positivo. A gente tenta tirar o melhor, o melhor deles. E a Ana de antes, quando olhasse a chuva, ia falar, Nossa, vou ter que sair na chuva, no frio. Não, hoje eu falo que privilégio poder sentir uma gota de chuva, e que privilégio poder sentir o vento. Então, eu acho que eu aprendi. Claro que dias difíceis todo mundo tem. Antes do câncer e pós-câncer, os dias difíceis vão continuar, porque isso faz parte da vida. Mas eu acho que a gente aprende a olhar a beleza da vida com outros olhos. E aí Amém.